A natureza nos proporciona paisagens maravilhosas, sendo nossa principal fonte de vida, influenciando diretamente no bem-estar físico e mental. Por isso, é dever de todos preservar e transformar. Dos 6 milhões de metros quadrados da Cidade dos Lagos, 25% representam a área verde, que são espaços de relaxamento e integração com o meio natural. Dentre esses espaços está o Central Park, uma extensão de 10 hectares. No Cidade dos Lagos, em dois minutos de hoje, você vai conhecer essa beleza natural que está aqui no coração do bairro. Importante patrimônio da Cidade dos Lagos, o Central Park é um verdadeiro berçário verde. Aqui foram plantadas cerca de 2 mil mudas entre espécies nativas, outonais e exóticas. O parque será a semente que geminará, estruturando um verdadeiro pulmão para o bairro, além de permitir paisagens únicas, sem dúvidas, uma das melhores do Brasil. Em 5 anos, o parque estará formado, tomado de árvores grandes e belas. Consegue imaginar você vivendo em meio a tantas belezas naturais? Podendo desfrutar de um passeio, um piquenique com a família, sentar na grama e ler um livro no parque que é aberto para todos. A estimulação de vida saudável é uma das vertentes da Cidade dos Lagos. Afinal, aliado às áreas verdes, estão faixas de ciclovias e espaços para caminhadas e corridas em todo o bairro, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações. Aqui, nós nos sentimos responsáveis pelas futuras gerações. Nos preocupamos em preservar e plantar cada vez mais. Não é à toa que somos o único bairro da América Latina a ser contemplado com o Prêmio LEED, selo que atesta liderança em energia e design sustentáveis. Eu convido você a conhecer o Central Park da Cidade dos Lagos. Com certeza você também irá se apaixonar por esse lugar. Cidade dos Lagos. Bairro planejado e inteligente, perto de tudo. E isso, é só o começo.